O leite que nós bebemos hoje em dia não é leite. A única coisa boa que eventualmente pode existir no leite é uma flora, são os bacilos, são os lactobacilos, e a maior parte das pessoas bebe leite ultrapasteurizado e esse leite ultrapasteurizado vai a temperaturas altíssimas que destrói qualquer forma que possa existir. A única vantagem que poderia eventualmente existir seria esse. Agora, desvantagens são muitas, desde a composição, desde os fatores de crescimento, o leite está cheio de fatores de crescimento, é para crescer, é para um ser vivo crescer. E nós quando chegamos à fase adulta, nós não podemos crescer. Nós ficamos ainda mais acidificados, porque o leite acidifica. Os bebês são muito alcalinos e, portanto, podem beber leite, porque o pH está controlado. Agora, o adulto, à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos acidificando e o leite é altamente acidificando. O leite alcaliniza o estômago e acidifica o corpo. O leite alcalino e acidifica o corpo.